Olá pessoal, bem-vindo ao Histórias da Galocha, mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho pra receber sempre as notificações e ative o joinha. Tudo pronto? Então bora pra história! A história de hoje é O Paraíso dos Gatos. Era uma vez uma bela menina órfã que se chamava Iukiko. Ela trabalhava na casa de uma velha terrível, sua vida era pura tristeza, só tinha como amiga uma gatinha. Mas um dia a gatinha desapareceu e o Kiko chorou muito e a dona da casa, em vez de consolar a pobre menina, lhe disse assim. Viu no que dá se apegar aos animais? A gata lhe abandonou sua menina idiota. A menina porém não acreditava nisso, sua confiança no bichinho continuava a mesma. Foi então que um adivinho passou pela cidade. Falava-se que ele era capaz de revelar os segredos do mundo. E o Kiko foi correndo lhe perguntar sobre o paradeiro de sua gatinha. Sua gata está na montanha dos felinos que fica a leste daqui. Se você for corajosa e tomar cuidado, será fácil reencontrá-la. Disse o adivinho. E o Kiko não hesitou. Pediu licença à patroa e partiu em busca da gata. Andou muito até chegar a uma cidade lindíssima, onde foi acolhida por outra menina que a convidou para jantar. De início ela se sentiu feliz, mas à noite ouviu vozes estranhas que diziam. Essa menina adora gatos. Vamos protegê-la. É melhor impedir que algum de nós tente devorá-la. A menina despertou muito assustada. Que lugar era aquele? Porém, antes que ela pudesse partir, alguém bateu a porta do seu quarto. E o Kiko abriu. E deu com sua gatinha, que havia se transformado em gente. Minha querida amiga, disse-lhe a gata. Você está no paraíso dos gatos. Minha querida. É um lugar perigoso para os humanos, que nos tratavam mal. Minha querida. Mas como você sempre nos ajudou, os felinos pediram que eu lhe desse um presente. Minha querida. E então entregou a amiga uma caixinha repleta de joias e pedras preciosas. Na manhã seguinte, o Kiko voltou à sua cidade. Deixou o antigo emprego e comprou uma casa. Aliás, a caixinha era mágica. As joias nunca acabavam. Furiosa de inveja, a antiga patroa viajou até a montanha dos felinos. Quando chegou lá, bateu a porta da mesma casa, onde a menina ficar hospedada. E foi logo dizendo. Quero as joias também, pois vocês gatos não viviam rondando a minha cozinha. Mas quando a porta se abriu, ela foi jogada num salão. E um imenso tigre surgiu e lhe perguntou. Você prefere trabalhar ou morrer? A patroa preferiu viver. Porém, como no paraíso dos gatos o tempo é eterno, lá ela continua e continuará a trabalhar até o fim do mundo. Por hoje é só. A gente se vê num próximo vídeo. Tchauzinho! O que é isso? Olá pessoal